Deixando ali, ela está bem tranquila na casa, bem sossegada, em boas condições. A casa em boas condições de higiene, inclusive com água, com ração, tem brinquedinhos, tem um lugarzinho para ela deitar. Então ela já está em outra casa, mas aparentemente muito bem cuidada, muito tranquila, uma cadelinha muito querida que adora carinho. A gente vai chegando perto, ela já vai virando de barriga para cima para ganhar carinho. Então, repito, polícia civil, servir e proteger. Então aqui um caso de bastante repercussão no último dia que em Francisco deu o trampo. Estamos aqui do lado dessa nossa meninona. É aparentemente muito bem cuidada. O que a gente apurou foi uma situação excepcional. Ela já está em uma outra casa, não está mais com aquela menina que apareceu. Vamos por cautela levar para um tratamento veterinário para verificar se realmente está tudo bem. Mas está com uma pele bonita, está alimentada, está bem. Então, acredito que foi bastante exitoso e solucionado a nossa situação. Polícia civil, servir e proteger.